O capítulo final de Sofonias é uma reprovação severa a Jerusalém por seus diversos pecados. Também apresenta advertência para que as pessoas esperem pela restauração de Israel e para que as pessoas se regozijem na certeza da salvação oferecida por Deus. Aqui na leitura do capítulo de hoje, Deus aponta o péssimo comportamento das pessoas e da nação. Diz o seguinte, cidade opressora, cidade rebelde, as pessoas não aceitam disciplina, as pessoas não confiam em Deus, as pessoas não se aproximam de Deus. Os líderes eram aproveitadores, os líderes oprimiam todos os cidadãos. Os profetas, por sua vez, eram insolentes, irresponsáveis, imprudentes. Amigos, qual é a cura para todos esses maus procedimentos? Qual é a solução para todos esses pecados? Amigo, amiga, havia somente uma solução e está no verso 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Deus promete salvar, e se Ele promete, é porque é possível. O livro termina em tom positivo, com a promessa de retorno, que significava a restauração do cativeiro babilônico. As últimas palavras são, diz o Senhor. A promessa de cura e salvação se fundamenta na palavra de um Deus, cuja palavra nunca falha. É esse Deus que quer cuidar você no dia de hoje. O Senhor, 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 o Senhor